Pé embaixo, lá vem eles, vai voar! A bandeira verde está lá dela, abrindo duas voltas para o fim. Danny Hamlin mete o Benedetto, brigando pela liderança de prova. A briga é intensa, a briga boa pela liderança de prova, tem um Chris Buescher inteiraço ali, atrás do Di Benedetto, tentando brigar pela vitória. Ty Dillon lá atrás do Danny Hamlin. Di Benedetto assume a primeira posição com o Chris Buescher, sendo empurrados ali, os dois, sendo empurrados, catapultados à frente, pelo Ryan Brees. Mete o Di Benedetto na liderança, vem para abrir a última volta com o Chris Buescher ao lado dele. Balança o carro, o Chris Buescher, vem colado no Di Benedetto. William Byron se aproxima, se aproxima o William Byron. Vem ali na terceira posição, está saindo fumaça, produto colocado ali para reter os fluidos na pista. O Byron é terceiro, faz o movimento, volta final, está aberta, está aberta a volta final. Em Taladega, imprevisível quem leva, o Método de Benedetto é líder. Tem companhia na briga pela liderança, vem de Benedetto, primeira posição é dele. Vai segurando o Método de Benedetto, segura a primeira posição. Briga muito de Benedetto para vencer, briga muito. Chegando, segunda posição, posicionado, vindo brigar na frente, o Eric Jones. Lá atrás tem banca, lá atrás tem banca, mas está valendo. Chris Buescher avança, Jones fecha a porta, vai para o muro. Di Benedetto, Byron vem por baixo, dá um toque, vem Byron, brigar pela ponta. Está passando o Danny Hamlin aqui por baixo, para tentar chegar, vamos ver quem leva. É no Photoshop, é na chegada. Por enquanto vai dando o Byron, 3-wide, 3 lado a lado, vamos ver quem leva, quem leva, quem leva. Quem vence a prova. Em definição, Danny Hamlin, o carteiro. Danny Hamlin ganha de forma espetacular em Taladega. Sensacional a chegada. Danny Hamlin leva a vitória. Só esperar um pouquinho, Hamilton, se realmente confirma a vitória do Hamlin, porque ele fez uma ultrapassagem por baixo da linha amarela dupla contínua. Claro que está aí sobre a investigação da Nascar. A Nascar pode ter considerado uma manobra evasiva, mas ficar de olho na manobra, na linha de chegada, ele passa na frente. Mas confirmar em termos da análise da prova, se ele chega, se for, de novo o Hamlin rouba uma vitória do Matt Benedetto, assim como foi em Bristol no ano passado. É isso. Se não for o Hamlin é de Benedetto com a segunda posição para o Eric Jones, aqui, passando à frente do Ty Dillon, que seria o quarto ou o terceiro. O carteiro vai para a pista para festejar mais uma vitória. Já recobrou um fôlego de Garvelo Fico. É, Hamilton, o Taladega, né? Taladega sendo Taladega é demais. Quer dizer, mudou completamente a tática e no final, com tantos big ones, com tanta coisa que aconteceu, acabou vingando por uma vitória de quem realmente vem fazendo um grande campeonato. Mas tem muita coisa pela frente. Foi um ótimo resultado. Eu acho que a vitória dele acabou sendo valorizada pelo que os outros fizeram, principalmente o Matt Benedetto. Também não posso deixar de falar no Logan, que brigou o tempo todo, a prova inteira pela liderança, estava sempre entre os primeiros. Eric Jones consegue um bom resultado para quem está na situação dele. Tomara que isso sirva para ele já se alavancar, conseguir uma equipe para o próximo ano. E, na realidade, Ty Dillon, que ficou aí com a sexta colocação, seguido pelo William Byron, também tentaram, de todas as maneiras, sendo acompanhado pelo Chase Elliott, para ir atrás de um bom resultado. Um resultado que pudesse melhorar o seu posicionamento. Foi uma grande corrida, negando que Taladega eternamente será Taladega, Hamilton. Sem dúvida alguma, Hamilton. Vai brigar pelo título. Eu vi a imagem ali, eu fiquei com muitas dúvidas, a Nascar dando a vitória para o Danny Hamlin. Eu ainda tomei o cabreiro ali com aquela ultrapassagem do Danny Hamlin. Pode ter sido uma manobra evasiva, defensiva, então, se for isso, a interpretação da Nascar, ok. Mais uma vitória de Danny Hamlin, mais uma vitória em super-speed e ir para o número 11. De novo, a frustração de bater na trave do quase, eu te entendo, Matt Benedetto, mas, realmente, essa é a manobra, Hamilton. O número 11, indo por baixo da área de rolagem, fazendo a ultrapassagem da vitória. Agora, se ele ganha a posição nesse momento, se ele coloca de lado, a Nascar entendeu que não. Ele não chegou a fazer a ultrapassagem, pelo menos a imagem gerou a dúvida. Se ele passasse um dos carros, ele faria... ele ganhou posição por dentro, vamos ver aqui. Ganhar posição, ele ganhou posição por dentro. Na minha visão, foi uma ultrapassagem regular. Mas a Nascar disse que, ok, valeu, está valendo, segue, talvez, realmente, essa questão da manobra evasiva. Mas não sei não, ó. Matt, mudou. 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 A Nascar está revisando, a Nascar está revisando. Vai revisar, hein. Vai revisar a Nascar, vai dar a vitória a Matt Benedetto, que fica aí com essa cara de paisagem. Mas vamos ver. A Nascar, nesse momento, está revisando, Hamilton. Não temos definição. O Remini comemora. Galera, vaia. Mas está sob revisão. É, tem que esperar. Não tem jeito. Para mim, para mim, o Remini fez uma ultrapassagem por baixo da zona. Está dando entrevista de vencedor tudo. Mas, para mim, o Remini fez uma ultrapassagem irregular de acordo com a Nascar. Com a regra da linha amarela contínua. E a imagem que foi mostrada vem exatamente em cima do que você falou, Thiago. Deu para a gente ver claramente que ele faz o caminho muito mais curto quando ele vai lá por baixo e acaba ganhando a posição. Se a Nascar entendeu como uma manobra evasiva, é uma coisa. Agora, se ela está revisando, então é porque realmente existe dúvida lá também. Foi confirmar o Remini vencedor da prova. Exatamente. É falar isso agora. Confirmada a vitória de Danny Hamlin. Pode comemorar, Danny Hamlin. Olha aí. Danny Hamlin passa ao round 8. Ele vai somar pontos importantes.